As imagens foram registradas pelo guarda municipal Carlos, que acompanhou todo o trabalho do corpo de bombeiros. Medindo mais de 2 metros, a cobra da espécie sucuri foi encontrada na tarde desta quarta-feira, dia 13, por moradores do bairro Conduru, nas proximidades da escola estadual América Leão Conduru. Este homem, que passava pelo local, teve a coragem de pegar o réptil, colocando sua vida em risco, pois nesta foto, ela parece se enroscar no seu pescoço, enquanto ele segura sua cabeça. O corpo de bombeiros foi acionado e imediatamente chegou ao local para fazer o resgate do animal. Muitos curiosos estiveram no local, enquanto o homem posava para fotos com a cobra. A sucuri foi levada dentro de um saco plástico para a base do exército no município de Nova Timboteua. A sucuri é a maior serpente do mundo e pode viver até 30 anos. As fêmeas são maiores que os machos, atingindo a maturidade sexual por volta dos 6 anos de idade. Há muitas narrativas sobre ataques destas serpentes a seres humanos. No entanto, na maioria, os casos são fictícios, principalmente no que diz respeito ao tamanho real do animal. Muitos admitem terem sido atacados por espécies com mais de 10 metros. De fato, a maior sucuri que se tem registro por fonte confiável, media 11 metros e 65 centímetros, e foi encontrada pelo marechal Cândido Rondon no início do século XX. Muitos admitem terem sido atacados por espécies com mais de 10 metros.